Olá pessoal, hoje eu quero falar com você que está buscando um apartamento com 5 quartos mais dependência no bairro de Itambaú com vista para o mar, gente, olha essa vista, varanda maravilhosa, super ventilado, espaçoso, pertinho do colégio Motiva bem localizado, você consegue fazer muita coisa aqui andando, resolve muita coisa porque tem tudo perto comodidade e apitar as pessoas, então aqui você não vai ter problema com localização então vamos conhecer o apartamento, tenho certeza que você vai gostar se você não estiver em uma pessoa, marca uma visita online, não tem problema temos uma equipe especializada para te atender e se você estiver em uma pessoa, vem visitar vem conhecer esse apartamento e não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like indicar os nossos vídeos, ficamos aí muito gratos, então vamos lá conhecer agora o apartamento e eu já estou começando pela varanda, porque aqui merece, já tem essa cortina toda de vidro a varanda bem espaçosa com vista para o mar esse apartamento é extremamente ventilado, gente, vocês vão sentir aí a ventilação pelas câmeras na verdade vocês vão ver né, o lençol balança tudo aqui, é muito ventilado, eu senti aqui a ventilação e gostei bastante o piso é todo de granito, as portas são madeira maciça, é muito importante salientar isso, certo o prédio tem portaria, tem área de lazer, vou mostrar depois para vocês, é bem organizado tudo em dia, tudo pago, então se você está buscando um apartamento espaçoso acho que até tem dificuldade de encontrar um apartamento com 5 quartos e esse aqui gente, tem 176 metros, vou entrar aqui no primeiro quarto esse quarto aqui, que não é a suíte, certo? e aí hoje ele está sendo usado como um escritório já tem móveis planejados nos ambientes, inclusive tem bastante armários aí para você que tem bastante coisa para guardar então aqui você não vai ter problema com espaço olha a vista desse quarto os ambientes aqui todos tem vista e muito espaçoso, claro vamos agora para a primeira suíte então aqui ó, dá para a sala quando você entra aqui nesse corredor, você dá para os quartos certo? aqui é a suíte maior com varanda e muito ventilada essa suíte, ó aqui tem vista vista mar, ó aqui tem vista mar certo? aqui o banheiro da suíte, ó e a varanda aqui, olha só tá vendo como é ventilado? aí aqui já tem essas cortinas de vírus também, ó aqui e aqui uma varanda boa também com vista mar e aqui a vista lateral esse apartamento fica nascente norte, só sendo que ele fica muito mais para nascente porque, ó você vê até pela visão do mar ele não fica bem assim reto o mar como faz essa curva então você tem uma ventilação e sol da manhã certo? o sol, apenas o sol da manhã olha aí ventiladíssimo não é ventilador não, viu? teve um cliente que uma vez falou comigo disse, ah, pode ser um ventilador gente, não é ventilador certo? nem ventilador tem aqui, ó ó, o quarto todinho para vocês verem é realmente o vento do ambiente aqui é realmente ventilado segunda suíte aqui ó, a segunda suíte muitos móveis tem bastante móveis aqui olha essa vista, gente eu tô vendo o finalzinho de Manaíra aqui, essa é a visão que eu tenho essa é a visão que eu tenho aqui banheiro olha os móveis, né? são móveis mais antigos mas estão bem conservados tudo organizado não tá as coisas caindo nada disso, certo? se tivesse eu dizia agora vamos conhecer os outros ambientes que é o esse quarto aqui esse banheiro aqui ele é reversível então esse banheiro ele vai dar pra esse quarto, ó as portas tudo madeira maciça essa aqui é a porta de correr que justamente é o banheiro que fica reversível bastante móveis e aqui essa vista também que é uma visão maravilhosa todos os ambientes aqui de quarto e sala tem vista para o mar vou mostrar agora a outra a outra suíte ó também armário esses armários aqui já são armários brancos e aqui tem nesse outro tom aqui um beijinho olha o tanto de guarda-roupa gente ali tem armário aqui e aqui esse espelho enorme e aqui vou mostrar também a visão pra vocês olha essa visão aqui também essa é a visão do quarto essa suíte também é bem espaçosa aqui o banheiro da suíte a cozinha enorme é um apartamento assim pra você que realmente é uma família grande está vindo morar em uma pessoa e precisa de mais espaço esse apartamento vai se encaixar realmente no que você busca e aqui gente olha a parte da cozinha bem espaçosa e bastante armário 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 aqui toda essa parte de armário fixo vai ficar certo? os móveis soltos vão sair esse armário aqui é tipo uma dispensa pra guardar comida essa mesa aqui ela é fixa olha o tanto de armário que tem na área de serviço também essa área de serviço aqui a porta de serviço e aqui a dependência olha a visão aqui a parte aqui no caso é o poente e o sol vai pegar aqui a dependência e o banheiro aqui da dependência vou mostrar pra vocês a fachada do prédio a área de lazer certo? e toda a parte de descrição está aqui abaixo desse vídeo valor de condomínio valor de PTU então confere aqui abaixo o valor está no título tá certo? gente esse apartamento aqui ele fica no 18º andar são 3 elevadores e 2 apartamentos por andar vou mostrar agora pra vocês a área de lazer e a parte externa a localização a rua onde o prédio fica aqui pessoal é a parte de salão de jogos certo? que aí fica no mesonino essa parte de lazer é aqui o espaço Kids que tem esse brinquedo vamos conhecer tudo aqui churrasqueira churrasqueira e um bar de apoio com a quadra são duas piscinas tem uma piscina adulta e uma piscina infantil tem gente tomando banho não vou poder mostrar muitos detalhes né pra questão da privacidade né das pessoas aqui a piscina infantil ó e aqui a piscina adulta vou virar toda porque tem gente tomando banho certo? esse ambiente aqui do mesonino aí aqui tem mais espaço ainda mostrar o restante pra vocês da entrada do prédio aqui tem a parte de academia também sauna academia banheiro aqui ó a parte de academia tá fechada aqui é pra sauna ó aqui os dois elevadores e tem mais um elevador de serviço aqui a entrada do prédio as vagas de garagem e agora aqui tem portaria portaria 24 horas aqui é o acesso para o mesonino ó de tudo câmeras controle total aqui né ó câmeras portaria vamos conhecer agora a parte externa ó gente aqui é a rua do prédio ó tudo habitado uma rua bem tranquila aqui estamos muito perto do colégio motiva na verdade na rua por trás do colégio motiva aqui a fachada do prédio maison maison de françois certo acho que é isso o nome do prédio ok Amém.